Pegar essas provas palatinamente e ir colocando para o laboratório, para dentro do laboratório, para cálculos que vão ser necessários para o livro de tiro. Então esses detalhes a gente não vai revelar agora, não causar exatamente uma tendência desse sentido. Mas embora o senhor não queira divulgar, ele foi conclusivo? Ele deixou alguma dúvida? O resultado é conclusivo, né? O laboratório, inclusive, a gente tem o período do laboratório, já soltou esses lados, certo? Só que, volta com o dinheiro, não vai ser revelado num momento, não causar esse tipo de comportamento.